Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Ó, vamos começar aqui os trabalhos nessa quinta-feira, inclusive ó, quinta-feira de jogo do Brasil, hein? Hoje tem Brasil na Copa do Mundo e já vou avisando, hein? A empresa vai fechar na hora do jogo, já vou avisando aqui, hein? A Switch Enterprises vai paralisar, mas a gente tem que cumprir o expediente até lá. Então vamos começar os trabalhos hoje? Falando sobre a rodada de ontem da NBA, tivemos uma rodada cheia, rodada bem boa, inclusive. Então vamos aqui passar pelo que de melhor aconteceu na rodada de ontem. Antes, deixa o seu like e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque isso ajuda muito o meu trabalho. Então, por favor, dá essa moral. Ó, vamos começar falando da vitória do Charlotte Hornets por 107 a 101 contra o Philadelphia 76ers, né? O Philadelphia segue com seus desfalques, né? Embiid, Harden, Maxey, todo mundo fora. E ontem não conseguiu vencer. O Hornets conseguiu uma grande vitória. O Philadelphia até começou bem no primeiro período, conseguiu meter uma parcial 33 a 21. Mas a partir do segundo período, o Charlotte dominou completamente o jogo. Terry Rozier teve uma grande atuação, foram 22 pontos e 6 assistências pra ele. E Charlotte conseguiu a sua quinta vitória na temporada. E o Sixers agora tem uma campanha de 50%. 9 vitórias e 9 derrotas. O Cleveland Cavaliers conseguiu uma grande vitória, hein? Grande vitória mesmo. Pra cima do Portland Trailblazers, que segue sem o Damian Lillard, né? O Cleveland liderou o jogo inteiro, não passou sufoco o Cleveland Cavaliers. O Donovan Mitchell teve uma grande performance e foram 34 pontos pra ele. Cyrus Garland também jogou demais, foram 24 pontos e 12 assistências. Evan Mobley e Jared Allen tiveram uma ótima partida defensiva. E o Cleveland conseguiu sua 12ª vitória na temporada. E o Blazers agora tem 8 derrotas na sua temporada, tá bom? Minnesota venceu o Indiana Pacers por 115 a 101. O Indiana conseguiu fazer um jogo duro no primeiro tempo, só que a partir do segundo o Minnesota dominou, né? O Minnesota teve um ótimo ritmo ofensivo no segundo tempo e conseguiu sair com uma grande vitória. Agora são 10 vitórias por Minnesota e o Indiana tem 7 derrotas. Mas jogou bem o Indiana, cara. O Indiana jogou bem. Destaque do jogo aqui, Carl Anthony Towns, que novamente flertou com o triple-double. Foram 23 pontos, 11 rebotes e 8 assistências. Tô gostando muito do Carl Anthony Towns passando a bola, tá? Tô gostando muito de ver a evolução que ele teve no seu passe. Ontem o Atlanta Hawks conseguiu uma brilhante vitória pra cima do Sacramento Kings por 115 a 106. O Atlanta teve um alto volume ofensivo no primeiro tempo. Foram 72 pontos marcados no primeiro tempo. Realmente esse ataque do Atlanta é muito bom. Sacramento veio melhor pro segundo tempo. Inclusive teve um ótimo terceiro período. Só que não conseguiu empatar o jogo. O Atlanta controlou bem, principalmente no quarto período. E conseguiu garantir sua 11ª vitória. Sacramento agora tem 7 derrotas. E encerra a sequência de 7 vitórias seguidas. O Atlanta encerrou essa sequência maravilhosa do Sacramento Kings. Triangue foi o grande nome da partida. Foram 35 pontos e 7 assistências pra ele. O Triangue tem crescido muito de produção nessas últimas semanas. Miami Heat venceu o Washington Wizards por 113 a 105. O Heat teve um ótimo ritmo no segundo período. Conseguiu meter uma parcial 32 a 17. Foi pro intervalo com uma boa vantagem. Só que tomou um baita de um calor com o perdão do trocadilho. O Heat tomou um baita de um calor no terceiro período. O Wizards meteu uma parcial 37 a 23. Só que no último período faltou gás pro Washington. E sobrou defesa pro Miami. Miami defendeu muito bem no quarto período. E conseguiu controlar até o final. Miami consegue sua 8ª vitória na temporada. Agora Miami tem 8 vitórias e 11 derrotas. E o Washington teve a sua 8ª derrota aqui. Cabe destacar o jogo do Caleb Murphy. Caleb Murphy, jogador do Miami, teve uma boa performance. Foram 24 pontos e 9 rebotes pra ele. Ontem tivemos um jogaço entre Chicago Bulls e Milwaukee Bucks. O Bulls conseguiu vencer por 118 a 113. O jogo começou muito equilibrado. Muito equilibrado no primeiro tempo. Só que no segundo tempo, cara, faltou variação pra esse ataque do Milwaukee. O ataque do Bucks acabou sendo muito previsível, né? O Yannis meteu 28 pontos e o resto do time fez apenas 24, cara. O Bucks chutou no segundo tempo 2 de 11 pra 3 pontos. Faltou. Faltou muita variação. Enquanto isso, o Bulls conseguiu ter um ataque mais fluido. O DeMar DeRozan conseguiu meter 23 pontos no segundo tempo. E Chicago conseguiu a sua 8ª vitória na temporada. Cabe destacar DeMar DeRozan que, além de ter feito 23 pontos no segundo tempo, teve um jogo muito bom. Ele terminou com 36 pontos e 8 assistências, né? Como eu disse, Chicago consegue sua 8ª vitória. E Milwaukee a sua 5ª derrota. E assim, rapidinho, tá? Como o Yannis cavou falta nesse jogo, hein? Nossa Senhora! Meu Deus! Eu sei que a arbitragem costuma, sim, marcar faltas no Yannis. Costuma dar uma protegida no Yannis, né? Como protege também o LeBron, como protege o Curry em alguns momentos, o próprio Dompit. A arbitragem costuma proteger as grandes estrelas. Mas ontem, nossa Senhora, o Yannis abusou. O Yannis abusou, cara. Cavou muita falta besta. Muita falta besta. Denver Nuggets venceu o Oklahoma Street Thunder ontem na prorrogação, cara. Foi um jogaço. Denver venceu por 131 a 126. O Nuggets foi muito bem no primeiro tempo. Só que, vamos falar a verdade, o Oklahoma engoliu, engoliu na volta do intervalo. No terceiro período, o Oklahoma meteu 34 a 15. No quarto período, o Denver conseguiu dar uma equilibrada, só que o Oklahoma levou o jogo para o overtime. Só que no overtime, faltou ataque para o Thunder, né? Faltou ataque para o Thunder e o Denver foi mais consistente. Nicola York teve uma grande performance. Foram 39 pontos, 10 rebotes e 9 assistências. E o Denver conseguiu sua 11ª vitória na temporada. Já o Oklahoma, a sua 11ª derrota. Além do Yacht, o Shai teve um ótimo jogo. Inclusive, o Shai teve uma jogadinha no quarto período que foi sacanagem. Um crossover lindo do Shai Gilgos. Ele terminou o jogo com 31 pontos, 7 rebotes e 11 assistências, tá bom? Então, ontem o New Orleans Pelicans teve uma grande performance contra o San Antonio Spurs. Pelicans venceu por 129 a 110, um jogo que foi decidido no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Pelicans meteu 66 a 47 e o jogo foi decidido ali. No segundo tempo, o Pelicans foi muito consistente, contra-atacou bem, se protegeu bem na defesa e saiu com a sua 11ª vitória. Já o San Antonio, com a sua 13ª derrota. Cabe destacar o Zion, que foi absurdo. Cara, ontem o Zion jogou muita bola. Foram 32 pontos e 11 rebotes para o jogador do Pelicans. Jogou muito o Zion. O Detroit Pistons conseguiu uma vitória surpreendente para cima do Utah Jazz por 125 a 116. Detroit teve uma alta produção durante todo o jogo. No primeiro tempo, foram 66 pontos marcados. O Bogdanovic foi o grande destaque da equipe do Pistons. Foram 23 pontos para ele. Só que o banco de Detroit foi bem pra caramba, cara. O banco somou 58 pontos, cara. Realmente, grande atuação do banco do Pistons. Detroit agora tem 5 vitórias e 15 derrotas na temporada. Enquanto o Utah tem 12 vitórias e 8 derrotas, tá bom? Bom, ontem o Golden State Warriors fez a sua obrigação e venceu o Los Angeles Clippers por 124 a 107. Por que que fez a sua obrigação? Porque o Clippers não teve Paul George, o Clippers não teve Kauai. E o Warriors jogou em casa. O Warriors é um dos melhores mandantes desse início de temporada. Uma das poucas coisas que o Warriors tem liderado essa temporada é no seu recorde de vitórias dentro de casa. Então, assim, tudo conspirou a favor do Golden State e o Warriors fez a sua obrigação, venceu. No primeiro tempo, o Warriors foi muito dominante. O Warriors meteu 66 a 47. O Klay Thompson teve um excelente primeiro período. Foram 15 pontos pra ele. Um aproveitamento absurdo, né? Foi 4 de 5 no field goal e 2 de 3 pra 3 pontos no primeiro período. No restante do jogo, o Klay não foi brilhante. O Klay fez apenas 3 pontos depois do primeiro período. Mas foi um jogo bom do Klay Thompson. Eu achei que ele oscilou muito. Não em questão de aproveitamento de arremessos, mas em volume. Sabe, faltou volume pro Klay Thompson durante todo o jogo. Mas fez um ótimo primeiro período e ajudou o Warriors a ter uma ótima vantagem antes do intervalo. Na volta do intervalo, o Andy Riggins foi o grande nome da equipe do Golden State. O próprio Curry passou muito bem a bola, criou muito bem. Mas quem decidiu mesmo nos momentos importantes foi o Andy Riggins. O German Green foi muito bem na defesa. O Clippers até que deu um calorzinho no terceiro período. Mas nada que ameaçasse a ótima vitória do Warriors. 124 a 107. O Golden State consegue sua nona vitória na temporada. E o Clippers a sua oitava derrota. Andy Riggins, pra mim, foi o grande nome do jogo. Foram 31 pontos pra ele. Klay Thompson, 18 pontos, como eu disse. Fez 15 no primeiro período e apenas 3 no restante do jogo. Eu vi que muita gente comentou na minha análise desse jogo. De que, nossa Luiz, como que você fala que o Klay oscilou no jogo? Aproveitamento acima de 50%, galera. Quando eu falo que o Klay oscilou, não é em relação a aproveitamento de arremesso. Mas sim em volume de jogo. O Klay teve um alto volume no primeiro período. E não teve volume ofensivo no restante do jogo. Pra mim, isso é oscilar. Só pra deixar isso claro, que eu acho que ficou uma dúvida entre a galera. Como eu tava dizendo, Andy Riggins, 31 pontos. Klay Thompson, 18. Curry, 22 pontos, 9 assistências. E Drummond Green, 9 pontos, 7 rebotes e 12 assistências. Foram os grandes destaques do jogo aqui, na minha opinião. Brooklyn Nets conseguiu uma grande vitória pra cima do Toronto Raptors por 112 a 98. O Nets jogando fora de casa. Conseguiu uma vitória importantíssima, muito graças ao Curry Irving, né? Curry ontem jogou bola demais, hein? Jogou bola o Curry Irving ontem. Ó, primeiro período, o Brooklyn Nets atacou muito bem na transição. E teve um ótimo aproveitamento nos arremessos. O time chutou 6 de 11 pra 3 pontos. Foi muito bem. No segundo período, coletivamente, os dois times foram mal. Tanto o Raptors como o Nets, coletivamente, não foram bem. O que acabou fazendo a diferença foi o Gary Trent Jr., né? O jogador do Raptors. Teve um bom volume. Foram 12 pontos pra ele. E ele fez o Toronto encostar e muito no placar. Na volta do intervalo, aí o Curry entrou em ação. O Curry não teve um bom primeiro tempo. Só que o segundo tempo dele, principalmente no terceiro período, foi absurdo, cara. No terceiro período, o Curry meteu 19 pontos. E foi quase perfeito nos seus arremessos. Ele chutou 7 de 8 no field goal e 3 de 3 pra 3 pontos, cara. Graças ao Curry absurdo, o Nets meteu uma parcial 39 a 25 e abriu uma excelente vantagem. Que foi muito bem administrada no quarto período. Até porque o Toronto não teve, sabe? Faltou volume ofensivo pro Toronto buscar a virada. No final, o Curry Irving terminou com 29 pontos e foi o grande nome do jogo. Cabe destacar a ótima performance ofensiva do Nets em si. O Curry foi o grande nome, só que o Nets conseguiu uma ótima performance ofensiva. O time distribuiu 32 assistências e chutou 17 pra 38 pra 3 pontos, cara. Foi um ótimo jogo ofensivo do Brooklyn Nets ontem. Nets consegue sua nona vitória na temporada e Toronto a sua nona derrota, tá bom? E pra fechar, vamos falar sobre o duelo de MVPs, né? Ontem Jason Tate e Luka Doncic se enfrentaram e os dois jogaram demais. Só que o que acabou fazendo a diferença? O coletivo, né? O coletivo do Celtics foi bem superior e dominou o Dallas durante o jogo inteiro. Teve momentos ali em que o Dallas deu uma apertada, muito por conta do Luka, que tava demais. Só que em nenhum momento, de fato, o Celtics perdeu o controle do jogo. Primeiro período, os dois times começaram numa trocação muito franca de cesta, só que aos poucos o Dallas foi caindo de ritmo e o Celtics foi aumentando, né? O Tate terminou o primeiro período com 7 pontos, Jalen Brown com 13, Brogdon com 6 e, pelo lado do Dallas, só o Luka que jogou. O Luka meteu 15 pontos, mas o restante do Dallas não jogou. No segundo período, o Celtics continuou muito forte, continuou dominando, né? O Celtics terminou o primeiro tempo com 11 de 21 para 3 pontos, o que dá 52,4% de aproveitamento. O Celtics dominou no segundo período, o Luka terminou o primeiro tempo com 23 pontos e o restante do Dallas apenas 27. Então, assim, foi Luka Basketball Club no primeiro tempo. O Celtics abriu uma boa vantagem. Na volta do intervalo, o Luka teve um pouquinho de ajuda do Christian Wood e do Dewey e, como eu disse, deu um calorzinho no Celtics, só que o Celtics estava muito tranquilo, muito senhor do jogo, dominou muito bem até o final e garantiu a sua 14ª vitória. Já o Dallas a sua 8ª derrota. Luka terminou o jogo com uma performance absurda de 42 pontos, 8 rebotes e 9 assistências. Esse foi o 19º jogo da carreira do Luka com pelo menos 40 pontos. Isso é simplesmente absurdo. Pelo lado do Celtics, Jason Tatham finalizou com 37 pontos e 13 rebotes. Jogou bola demais o Jason Tatham, principalmente nas infiltrações. Ele dominou o garrafão do Dallas. Jalen Brown terminou com 31 pontos. Brown muito bem na transição. E o Alhofford finalizou o jogo perfeito no fio do gol, cara. 4 de 4 na bola de 3, tá bom? Bom, pessoal, esses foram os destaques da rodada de ontem, tá? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se curtiu a análise, deixa o seu like e se inscreve no canal para mais conteúdo, tá bom? Se quiser, ó, dica maravilhosa, hein? Se você quiser assinar o NBA League Pass, que é a melhor plataforma de streaming de jogos da Liga, com 7 dias grátis e com 30% de desconto, tudo que você tem que fazer é clicar no link que está no primeiro comentário fixado, porque o League Pass está em Black Friday, cara. Então aproveita essa promoção, clica no link que está no primeiro comentário fixado e garanta já o seu League Pass, tá bom? A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Como eu disse, a Switch Enterprises vai paralisar no momento do jogo do Brasil, mas até lá teremos muito conteúdo. E assim que o jogo do Brasil terminar, teremos também mais conteúdo. Então fica ligado, ativa a notificação para não perder nada. E é isso, tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E vai Brasil, hein? E vai Brasil, vambora!